e aí 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 eu vou colocar o camarãozão velho ficar cabeçona lá mano foi cair e pegar você é louco e esse é que eu faço a live do canal nós puxamos muito rápido nessa onde eu estou dormindo ponto e aí e aí o marquinha ao longo do jogo mais o pátio não porque não a quem conhece a história O que é que o Marquinhos parou com os negócios? Dizem as más línguas que morreu o cara com o barco deles, né? Né, Roberto? Ele alugou o barco, né? Não ouviu. O cara falou pra mim também. E com vontade, né? É. Uh, Corvenona. Não. Água no barco. Esse anzoque de curvinho é bom mesmo, hein? Vai. Por isso que eu não tô pegando, meu anzoque de curvinho, né? Acho que não, entendeu? Não dá a mesma coisa. O nenê fala que anzol bom é anzol. Ai, que durinho aqui já. Tá? Já tô vendo. O nenê fala que o bom é anzol de robalo. Anzol de robalo é aquele torto que tá aqui. É o Bertão, né? É, eu não gosto de ser anzol, não. Ele é bom, sabe por quê, Teru? Tem alicate aí, Roberto? Sabe por quê que ele é bom, Teru, de robalo? Hum. Justamente pra não engolir muito a coisa. Mas é bonito mesmo, né? Ó, velho. Foi só soltar e pegar. Cê é louco. Uh, tchê tchê tchê. Eneminho, curvinho, né? Corvinona. Vai. Tô vendo que cê abre menos, né, aquilo lá. A gente perde menos com a temperatura, né? A minha tá caindo, tá caindo, já tá pesando, já. Pesou, já fiz, viu, já. Mas tem um pontinho que eu tô aqui, não é desse tão bom assim que cê fala, não, viu, Teruco? O meio tá caindo, já tá pesando, já. Tá demorando, cara, pra puxar. Mas tá pegando uma tarde da outra e tal. Não, tá demorando aqui, João. Quem tá pegando mais ali é o Roberto. Opa. Olha o botão, ó. O Roberto tá pegando teu peixe também. Ó, é cair, velho. É cair e pegar, ó. Tá pegando assim. Mas é, sei lá. O Roberto tá pegando teu peixe, então, né? Eu já sei o quê. Vai ter meio curvinha. Jogou água até na minha cara. Vai ter meio curvinha. Vai ter um peixãozinho mesmo, né? Aqui, ó. Curvinha é pra vocês, o canal. Parece que isso aqui é a minha varalada, ó. A hora que ela abaixa a ponteira, vejo? Elas vem. Vem na curvinha. Tem que arrancar a lume? Tem que arrancar a lume? Tem que arrancar a lume. Tem que arrancar a lume. Não, não pega, né, Roberto. Caiu dentro do barco. Não, mas tem demais, né? Uuuu! Tieti! Você viu? Olha, entrando dentro do pote ainda, curvinona doida Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a lua Que lua que é aqui, olha lá A gente até para de pescar para olhar os bichinhos, não é, Pedro? Olha isso, olha Ah, meu, vou fazer uma live das 11 horas Vou poder filmar Vai, então joga aí na superfície Está firmado? Espera aí, espera aí Está subindo Uuuh, ainda quase pegou, hein? Isso dá certo Tanto de peixe subir, não? Ih, tem peixe Peixe não é vivo Agora eu preciso colocar o peixe da caixa térmica Uuuh, tchê, 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 tchê Vem para no cotilheiro Aqui tem peixe Aqui tem peixe Acho que eu vou encerrar essa live Que eu comecei Você fica em pé, Pedro, aí que você vê Deixa eu ver para gravar aqui Como é que o durinho vem com você? Não dá nem tempo Nossa, aí tem um monte mesmo, hein? Não dá nome de corvina aqui, ó Nossa, ali tem um monte É muito peixe, cara, do navio Cada uma dessas tem uns 22 Eu não gosto nunca Essa coisa muito bem Essa coisa é muito bem Ó, ó Tô pescando em pé também Ó Caramba, essa que eu falei que é 3,5 kg Ó Ih, vem Tucuna Vem Tucuna Vem Tucuna Vem vim, mas é grande Escapou o barco Aqui é peixe Aqui é peixe Aqui é peixe Ó Gostei dessa, hein? Gostei dessa E essa vara eu treinei também, ô É, quase o tamanho do mesmo O pessoal assistindo Essa escapada aqui é ruim, né? Que daí a linha vem direto, né? Falei que ia pegar uma aqui, ó Cara, pegou a minha coisa Tem isso E é boa Tá na flor d'água quase, né? Tá Não, mas olha aqui, ó Ih, ó Esse que eu peguei ali do lado ainda É, ó É, ó É, ó É, ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma